Fala galerinha, tudo bom com vocês? O Sabex Hermínio aqui para mais um vídeo, cara, estamos testando o celular novo aí, com a graça de Deus chegou ontem, o meu iPhone que eu tinha, o 7 Plus, tenho ainda, deixei para o menino, estava já meio baveado de bateria, não estava aguentando nada e eu preciso muito de bateria, cara, estava cada vez mais tendo que carregá-lo e cada vez menos ele durava a bateria, tinha que ficar constantemente aqui dando carga com carregador móvel, enfim, estava me estressando bastante, Comprei esse telefone novo, aí chegou ontem e estamos fazendo aí o primeiro teste com esse, na nova câmera, aparentemente daqui está muito boa, tem que ver como é que vai ficar depois que eu postar o vídeo, mas a tendência é melhorar, mas vamos lá, aqui também não é canal profissional também, eu pego, jogo no celular e também assim, cara, eu não tenho um computador em casa, não tem porque eu ter GoPro, porque tem que descarregar no computador e aí vai subir, eu não tenho tempo, eu vou gravando aqui, já subi para o YouTube e pronto, é o que tem, não tem edição, não tem meme, Não tem vinheta, não tem abertura, até se tiver alguém aí que souber editar, fazer uma aberturinha e tal, e quiser me chamar inbox ou no direct, para eu mandar os vídeos picadinhos e depois fazer uma ediçãozinha, eu pago também para a gente fazer isso aí também, se tiver alguém que manja de edição, né? Se não vai assim mesmo, é o que importa, é o conteúdo, o canal sempre foi assim, não tem porque mudar muito não, uma coisinha ou outra, mas é isso aí, gente, vamos falar sobre GNV e gasolina, atuou praticamente há dois meses com esse carro sem o GNV, o que eu estou sentindo, está positivo, está negativo, estou sentindo falta do GNV, vou botar GNV amanhã desesperado, vou ficar toda a vida agora com a gasolina, vamos lá então, toca a vinheta, não tem vinheta, Então é o seguinte pessoal, estou aqui há dois meses com esse carro, a minha 2004 tinha GNV, peguei a 2016 também, dois meses também no máximo, eu botei GNV também, sempre fui um adepto do GNV, não falo mal do GNV, o GNV tem um preço muito bom, Então vou falar pontos positivos do GNV e pontos negativos, né? Ou positivo de deixar o carro original na gasolina, tá? Levando, é claro, em consideração a minha experiência, a minha opinião, ninguém é dono da verdade, cada um tem uma realidade, cada um tem uma história, cada um tem os seus motivos, né? Então eu estou contando aqui a minha experiência, deixa a tua também nos comentários, que vai ser muito bem aceito, tá bom? Vamos lá então, cara, basicamente o GNV tem duas vantagens só, que eu percebi, né? E uma delas, praticamente, é o que comanda, né? Que é preço, o GNV aqui está R$299, é muito barato, o meu botijão era de R$25, me dava uma autonomia de R$300 e cacetada KM, E eu vinha de Curitiba a Tubarão praticamente com um botijão, eu subia com R$60, R$58, que é o que custava aqui para encher, Lá em Curitiba ou em Porto Alegre, que é muito mais caro que aqui, R$3,30, R$3,50, R$3,40, mesmo assim ainda eu vinha com botijão, Então eu voltava de Porto Alegre para Tubarão ou Curitiba a Tubarão com R$70, então essa é a vantagem, preço, Cada vez que eu vinha aqui abastecer, eu metia R$60, R$50, R$55, R$37, R$42, e maravilha, ok? Outra parte boa de teu GNV é a autonomia, se tu vai para um lugar principalmente que é mais isolado, Tu pega lá a Serra Catarinense, a Serra Gaúcha, tu vai para Bagé, Uruguai, como o Adriel foi agora, Que quase que eu fui por um detalhe que eu não fui, o Adriel foi, então tu tem que te preparar a logística tua, Porque se tu não prestar atenção, tu tem que estar lá de manhã cedo, ia de madrugada e tu chegou lá em cima, Dá uma pano em seca, acabou, tu tá fudido, lá é ruim de sinal, os sinal ficam restritos mais na cidade, GNV lá para cima não existe, ou melhor, posto 24 horas é muito difícil, posto 24 horas lá é muito complicado De tu encontrar lá nas pequenas cidades, não é que nem aqui no litoral que é um posto atrás do outro E tem sinal e é carro direto, é caminhão, então tu vai de Porto Alegre praticamente, Já via São Paulo, só cidade-cidade, uma atrás da outra e tal, 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 Vai eu ir para cima, cara, tanto em Santa Catarina quanto no Rio Grande do Sul, Que é onde eu rodo mais, o interior lá, né, Bagé, Juí, Concórdia, Caçador, Joaçaba, Chapecó, Chaxins, Francisco Beltrão aqui por dentro, as cidades são muito isoladas, então, E os postos, a maioria, fecha às 10 horas, então, se tu não fizer um carro com bacana de logística, Tu pode dar uma pane seca, aí tu tá rascado. E aí a parte boa do GNV, eu saía de Tubarão com o GNV, abastecia em Porto Alegre, abastecia em Curitiba, E tocava até o meu destino final no GNV, quando eu tava chegando na cidade, Dependendo da distância que ia começar a falhar o carro por falta, Eu passava automaticamente para a gasolina, e... Então o ventinho mexado aqui, eu acho que pode atrapalhar o som. E aí que eu passava para a gasolina e tinha mais um tanque de combustível, Ganhava tempo, tu tinha uma autonomia praticamente de mil km sem parar, Por conta desses dois tanques que tu tá levando, né. Então era um ponto muito positivo o GNV, preço e a autonomia do carro. Agora o que eu tô vendo de bom em continuar com o carro na gasolina, né. Primeiro que o carro tá na garantia, o carro tem um ano na frente do motor, Então eu não posso tentar arriscar pelo menos agora no começo. Tanto é que na primeira semana acendeu a uso aqui do sistema. E aí falei, como é que eu ganhei com o tal, não sei o que, não sei o que, Porque eu vigo muito rápido, não sei o que, trocou um fio, Ele dá sensor de rotação e tal, resolveu. Mas a primeira coisa que ele perguntou, Ah, não, o teu carro não tá no GNV? Porque ele viu que a outra que eu deixei era no GNV. Eu disse, não, pode olhar aí que não tem GNV nenhum. Aí, anda. Então esses caras são loucos para te tirar a garantia. E aí, dei sorte que foi na primeira semana e o carro tá na garantia, ainda tá na garantia. Então você vai lá, arruma e pronto, fica quietinho, é isso aí. Nem inventa coisa. Então, a parte boa de continuar com o carro na gasolina, É porque eu tô tá usando o carro com combustível original, Para qual ele foi projetado, o motor dele foi todo desenvolvido para esse mérito. Então, é bacana. O espaço do baú que eu tinha perdido, né? Tinha um bujão de 25 atrás que me comia um espaço legal. E já perdi cargas por conta da falta daquele espaço lá de pavete, De não dar por um tanto assim por conta do bujão. E aí, eu não tenho mais isso. Isso é muito bom. Um botijão cheio também pesa 100 quilos. São 100 quilos a menos que tu pode te colocar no teu carro por conta do bujão de GNV. Entendeu? Ah, Hermine, por que que eu já tromboto no baixo do carro, Que nem eu já vi algumas fiorinas e cangos. Porque o que fica embaixo do carro, geralmente, são os botijões menores. Até onde eu sei, bujão de 25 não cabe debaixo de fiorina. Então, ir botar um de 7, um de 14, não dá. Porque a autonomia fica muito pequena e fica toda a vida abastecendo também. Não me é atrativo. Ah, o carro acaba com o motor e resseca os retentores e tal. Eu nunca tive problema com manutenção com GNV. Tanto na 2004 quanto na 2016. Eu botei num lugar muito bom aqui em Tubarão. E o único problema que eu tive já foi ano passado, Foi que ela começou a suquear. Era uma valvoazinha, parecia um copinho, parecia um pistão. Que ele mostrou pra mim que tinha uma rosquinha desgastada. Paguei 160 reais e resolveu. Não deu mais problema nenhum relacionado à GNV. Eu vendi ela sem problema no GNV. Rodei com ela 4 anos. Ah, mas tu pegou zero. Ah, agora o cara é que comprou que vai começar a ter os problemas. Pode ser. Então foi por isso que eu vendi e peguei a outra zero. Quando o carro começar a dar manutenção, eu vendo e pego a outra zero. É assim que as grandes frotas fazem, né? Troco, renovo uma frota. A minha é uma frota de um carro só. É o que eu pude fazer. Mas por problema do GNV eu não fiz. Potência. Perde potência. Nunca senti perda de potência. Nunca. Meu irmão foi comigo pra Bagé. Perguntou pra mim sobre isso. Eu botei no GNV. Ultrapassava os carros carregados com uma carga de 500 kg. Igualzinho. Vou passar pra cá subindo. Jair, ó. Vou passar pro GNV, ó. E ele realmente não sentia diferença porque ele tinha a imagem daquele GNV de 20 anos atrás. Que tu tava no GNV, tu botava pra gasolina, parecia que tu ligava o nitro. Que era muita diferença. Agora não. Tá tudo muito igual. É claro que o carro não foi projetado pra trabalhar no GNV. E tu tem que saber usar o GNV. Tu sai de casa, tu tem que chegar em casa com o carro na gasolina. Vai rodar uns 2, 3 km, passa pro GNV. Antes de chegar em casa, uns 2, 3 km também. E tu bota o carro pra gasolina pra ele chegar molhado com as válvulas encharcadas. Um dia por semana é bom tu rodar só na gasolina. Tem gente que bota no GNV e esquece. Apodrece a gasolina no tanque. Tem cara que eu vejo que anda com o carro na reserva, com o tanque de gasolina seco. A luz acesa direto. Por que só roda GNV, GNV, GNV? Um ponto negativo de tá com o carro na gasolina agora é porque por ter o GNV, abastecia ali na frente, então a tampa tava sempre aberta. Eu via sempre os caras, eu tava sempre conferindo o nível de óleo, nível de água, se tinha um sujinho, se tinha um pingadinho. Se tinha uma coisinha furada, se tinha... Por que? Eu tava sempre habituado dos caras do GNV acompanhando eles abastecer. Então, eu tava sempre olhando. Agora o carro eu olho e tal, pra ver o nível da água e tal, mas não é com a mesma frequência. Outro ponto... Aí um ponto negativo de ter o GNV é que os caras, pelo mesmo motivo que era bom a tampa tá sempre aberta pra te conferir o nível do óleo e da água e tal, mas também eles abriam direto. E aí vai, às vezes, aí vai gastando e a mola, o que tu puxa aqui, o cabinho já começa a cansar, a mola cansa. Tu pega aí uns frentistas porcalhão, os caras apertam errado. E eu dizia, irmão, irmão, bota uma mão em cada farol só e dá um toquinho. Ou então solta e tal. Os caras apertavam no meio. Não chegou o seu caso dessa, mas eu tinha uma quadrada que era do lugar que eu trabalhava quando eu era empregado, que a frente era toda amassada. Tu tinha que ficar em cima instruindo. Os caras não aprendiam. Eles botavam as duas mãos em cima do capô e apertavam. Nessa brincadeira aí, constantemente amassava a tampa do capô do carro. Então esse é um ponto positivo de ter o GNV, que tu tá sempre com a tampa aberta, sempre conferindo. E a parte ruim também é que o cara abre muito, cansa puxador, cansa as moas, cansa o cabo e os caras tendem a amassar. Tem um sistema que tu bota atrás? Tem, mas parece que tinha sido proibido. Eu não sei como é que tá. Então, basicamente, a vantagem do GNV, cara, é preço e autonomia que te dava ter dois tanques e a parte de tu tá sempre ali na frente, né? E o restante é só a vantagem da gasolina. O ideal é que a gasolina tivesse o preço do GNV, né? Dois e pouquinho, né? Mas isso é impossível. Ou então que os carros viessem de fábrica no GNV, que nem já acontece com alguns carros na Itália, né? Carros de transporte. A Fiorina Itáliana, que parece uma canguzinha, uma mistura de canguzinha com o Fiorino, com o Dobô, já vem com um GNV de fábrica. Então isso, aí sim, né? O carro é projetado pra esse tipo de combustível. É vantagem. O custo do GNV hoje, bom, com a convocação, mas a documentação, inspeção, vistoria, o escambau, tá em torno de R$1,5 mil. Então é um valor pra te chegar e dar sim, pra te recuperar, não é fácil também. Então, por enquanto, a gasolina aqui R$3,99, R$4,10 em alguns postos, R$3,89, tu vai vir em Foripo já tá R$4,29, tu vai não sei aonde, mas nesse precinho ainda, eu tô rodando ainda na gasolina bem. Por enquanto, eu não penso em colocar a GNV, não tenho nada contra a parte de manutenção. É claro, tu vai poder, se tu tiver com rodar com o carro original, é melhor. Outra coisa também é não ter que fazer a inspeção veicular, ter que pagar lá R$200,00 e cacetada, R$260,00, R$300,00 por ano. Esse carro não reprova porque é novo, né? Mas a R$200,00 é sempre reprovável, é um abuso. Tu tinha que pagar a inspeção, tirar mais um dia, o mecânico vai, morrer mais um R$500,00, vai lá e tal. Mas a inspeção também é um fato que me pesa na hora de pensar ou não de botar o GNV, fazer a inspeção veicular. E agora vamos pra parte do dinheiro, cara. Por mais que eu sempre abasteça o carro, eu boto a gasolina, que dá R$150,00, R$120,00, R$170,00, R$90,00. Eu pago duas, três vezes a mais, só que por estar no GNV eu rodava muito. Eu via meus clientes mesmo com carga ou sem carga, tô aqui parado, eu vou no cliente meu, não tenho carga, eu vou no outro, eu vou no outro, eu vou no outro. Agora não, agora eu não tenho carga, eu paro aqui no posto, paro no cliente meu, mando o WhatsApp. E aí, como é que tá? Tem carga pra agora? Eu tô por tubarão, como é que tá? E amanhã, como é que tá? Posso ir pra aí? Mas tudo pelo WhatsApp, tudo ligando. Então agora eu sou mais pontual, eu só dou tiro certo, eu só tiro o carro realmente se for preciso. Então essa economia de ficar fazendo isso, no final das contas, compensou. Então hoje a minha fatura de cartão, eu fui conferir ali, tá pouca coisa, eu tô a R$100,00 a menos do que eu tava quando eu tinha no GNV. É claro que eu vou passar, que ainda o mês vai acabar lá pra, sei lá, sábado. Então até sexta-feira eu vou abastecer mais umas duas ou três vezes, né? Então eu vou passar, mas o que eu vou gastar é R$300,00 a mais do que quando eu tinha no GNV. E ainda vou conseguir ajustar isso. Então praticamente ficou a mesma coisa do que quando eu tinha no GNV o meu custo com cartão de crédito. Então, por esses motivos, eu hoje vou optar por continuar na gasolina. O espaço do baú tá sendo muito importante, não ter que fazer a inspeção veicular tá sendo muito importante. Mas o GNV, economia, cara, e se o carro desse algum problema no motor, o tanto que eu rodeio, o tanto que ele me rendeu de retorno nos fretes. Pô, tu pegar um frete ali de R$1.200,00, R$1.300,00, R$1.000,00, não sei o que, e tu gastava R$120,00 de GNV. O teu retorno é muito alto, é muito alto mesmo. Ah, mas a hora que, não sei o que, cara, se tu gastar R$2.000,00 no conserto de um motor, porque o GNV R$2.000,00, R$3.000,00 pra refazer, não sei o que, não sei o que, ainda, todo o que ele me trouxe, ainda valia a pena, tá? Então eu tô bem dividido, mas hoje devido a essa mínima diferença pelo que eu tô gastando com o gasolina GNV, o espaço no baú que eu tô tendo, o peso que eu tô andando, que eu tô deixando de andar, não ter que fazer a inspeção, eu optei hoje de continuar por gasolina. Então até a segunda ordem eu vou manter na gasolina, tá bom? Um abraço pra vocês aí, muito obrigado, uma boa tarde e tudo de bom!